Então é um lugar legal o Polo Sul. E por que só 24? Por que não antes? Nunca fomos para o Polo antes. Ah, então. Porque aí vem todo o lance, né, cara? É muita grana. É muita grana. Para a Lua ainda é caro? É muita grana. Projeto aí da NASA, cara. Só o foguete da NASA, cada voo dele vai custar 2, 3 bilhões de dólares. Mas e se eu não se reaproveitar o foguete, já não melhorou? Então, mas quem reaproveita é o Elon Musk, né? Ah, é? É só a SpaceX que reaproveita, né? Então, para ir para a Lua, assim, ele está aí lutando, né, cara? O Elon Musk está lutando também. O foguete dele está aí. Os Starships que a gente chama, né? Eu queria entender essa relação do Elon Musk com a NASA. Como que é essa relação? A NASA não faz mais nada? Ou ela terceiriza alguma parte? Como que é? O Elon Musk faz tudo e ela paga para ele? Como que está hoje em dia? Então, a NASA... Porque de repente eu quero entrar nessa parada. Não, tranquilo. Eu quero trabalhar para a NASA. Tranquilo. Eu posso? Pode, pode. Assim, hoje é meio complicado porque ela já tem os contratos, mas pode. Pode. O que acontece? Em 2011, a NASA aposentou os ônibus espaciais. Com o ônibus espacial não existe mais. Então, o que é isso daqui que você trouxe? Aqui eu trouxe só para você colocar aí no seu cenário uma lumináriazinha de um ônibus espacial aí para você. Cara, olha que bonito isso, hein? Olha. Você liga, ela é de LED ali, ó. Você põe ali depois para dar a iluminação. Esse é algum especial? Está escrito o nome dessa? Não, quer dizer, é um Discovery da vida. Qual que foi a que explodiu? A Challenger? Challenger e Columbia, né? Dois explodiram. Dois explodiram. Caramba. Por conta disso, né? Por conta de ter explodido, por conta de ser muito caro, isso aqui era muito caro, porque era muito combustível, né? Esse tanque laranja aqui era só combustível. Nossa, cara. Então, eram bilhões que custava para você lançar isso. Em 2011, a NASA falou, cara, vamos aposentar, não vai ter mais ônibus espacial. Foi um projeto que não... Não, foi legal. Foi legal. Lançou o Hubble, construiu a estação espacial basicamente, né? Mas ele ficou... Mas começou a ficar muito caro e o lance é ter matado muita gente, né? Matou 14 astronautas, né? 7 em cada viagem. Isso aí pesa muito, né? Para um programa espacial, foi um programa espacial que matou gente, né? Se você pensar bem, né? De um país que não é... É uma ditadura? Exatamente. É uma ditadura falando, não morreu ninguém. Não, tá, tá. Tá todo mundo bem. Tá tudo bem, é isso mesmo. Mas eu vi explodir. Não, era só uma cácula. Por aí. Aí eles aposentaram. Em 2011, o ano espacial. E a NASA falou o seguinte, vamos criar um programa comercial. Porque o objetivo da NASA, que o pessoal não entende muito bem... Até aqui era a NASA que bancava 100%. Isso aqui era a NASA. Isso aqui era a NASA. O ônibus espacial era da NASA. O programa Mercury foi da NASA, Gemini, Apolo, depois o ônibus espacial, foi tudo programa da NASA. Depois a NASA falou, quer saber, nós vamos ajudar... Eu quero fomentar a indústria aeroespacial nos Estados Unidos. Quero. Então eu vou criar um programa, por exemplo, pra levar carga pra estação espacial, eu não preciso de um foguete tão grande, então eu acho que tem empresas aí que podem fazer isso pra mim. Então ela começou a abrir pra essas empresas. Então, quando ela soltou esse programa, ela ia fazer um programa de carga e um programa comercial de tripulação. Que é levar a astronauta pra estação espacial. Nesse momento aí, né? Aliás, antes até, né? Porque a SpaceX, na verdade, foi criada bem antes, né? 2004 ali e tal, que foi quando o Elon Musk criou. Em 2011, a NASA falou, cara, eu preciso das empresas. E o Elon Musk chegou e falou, beleza, eu tenho... Ah, ele tava criando antes da NASA ter aventado essa possibilidade? Ele tava criando por conta própria. Isso. Ele ia lançar satélite, né, cara? Ele ia lançar satélite, porque é o sonho dele, né? O sonho dele ia ir pra Marte, na verdade, né? O sonho dele ia ir pra Marte e ele ia criar, era um negócio dele. Ele ia lançar satélite, porque dá uma grana, cara. Entendeu? É, dá uma grana, lançar satélite. E aí ele falou, cara, beleza, então eu vou lá, vou propor pra NASA pra lançar com o meu foguete. Ele tinha quatro foguetes, ó. Quatro foguetes pra provar pra NASA que ele ia lançar. Os três primeiros explodiram. Mano, imagina o prejuízo que o cara teve. Os três primeiros explodiram. Aí ele só tinha um foguete. Se aquele foguete desse certo, a NASA fechava o contrato com ele. Ele foi lá e conseguiu. Lançou e deu certo. Imagina o toba do cara nesse último falando, vai, vai, vai. E foi, e ele fechou. Aí a NASA fechou um contrato bilionário com ele. Tanto que o pessoal fica com essa... O pessoal zoa, né? Não, eu sou mais SpaceX do que a NASA e tal. Eu falei, cara, se não fosse a NASA, não existiria SpaceX. Porque a NASA foi lá e fechou um contrato bilionário com ele, pra ele fazer o foguete dele e levar carga pra estação espacial. Porque os astronautas lá precisam receber comida, precisam receber oxigênio e tudo. E aí foi que ele entrou nessa. E agora começou a lançar também astronauta, né? Então, mas lançar astronauta pra deixar na estação? Na estação. Isso aí. Lançar astronauta pra deixar na estação. Então, ele fez isso. Não só ele, né? É ele, na carga, é ele e uma outra empresa americana chamada Northrop Grumman, que é famosa aí no campo da aviação e tudo mais. E na tripulação, é ele a Boeing. Boeing de avião? A Boeing, a Boeing, é. Só que tem a Boeing, tem um lado dela que é a aeroespacial. A Boa Embraer.